Eu quero dizer isso com meu coração mesmo, porque eu me sinto privilegiado, é como se eu estivesse falando uma cidade inteira ao estar falando com vocês, porque eu sei que vocês foram eleitos pelo povo, e vocês os representam. Eu quero falar um bom instante do que Deus tem feito na minha vida em Maricá, no Brasil. Essa é a 17ª vez que eu estou aqui no Brasil. Este ano, eu já estive aqui, estou aqui pela segunda vez. Eu estou há cerca de três semanas no Brasil. E eu vi algumas tremendas coisas no Brasil. Nesse tempo, no início do ano, esse ano, eu tenho visto coisas tremendas acontecendo. Eu tenho visto cerca de 5 mil pessoas que, de alguma forma, tomaram uma decisão diante de Deus. Isto tudo, só este ano. Eu tenho falado para muitos vereadores de muitas cidades diferentes. E através da vida desses vereadores, eu vi cidades serem transformadas. Em uma única cidade, todos os nove vereadores daquela cidade, me concederam um tempo para lhes falar, exatamente como os senhores estão fazendo aqui. E não falaram da sua visão para a cidade. E não falaram da sua visão para a cidade. O jornal local reportou um ocorrido. E eu simplesmente falei a respeito de Jesus Cristo. E quatro dos vereadores, quatro dos vereadores, quatro dos vereadores se comprometeram com Deus na medida. Eu quero dizer, a televisão estava presente. E esses vereadores declararam que queriam compromisso com Deus. E dois dos jornais locais que estavam lá reportaram o ocorrido. E na semana seguinte, nós tivemos um jornal com uma página inteira reportando o ocorrido. sobre o que Deus fez na cidade. Eu voltei àquela cidade em meses depois. Para descobrir o que aconteceu. O whole town was excited. E as morros de qualquer cidade toda estavam felizes. About what God was doing in their town. Porque Deus fez coisas maravilhosas naquela cidade. And that's just one. E isso é o único exemplo. Eu tenho visto prefeitos. Todo tipo de empregadores da cidade. Empregando seus negócios e a sua vida a Jesus Cristo. E que diferença isso tem feito nas cidades. Quando eu olho para vocês. Eu fico pensando. Que tipo de homem somos nós? Desculpe, eu não me referi a doutora. Me perdoe. Mas que tipo de conselheiros queremos nós sermos para Deus? Eu não me desconheço. Eu não sei qual tipo de pessoa você é. Mas eu sei uma coisa. Você é uma pessoa que tem grandes responsabilidades. Porque você tem a oportunidade de tomar decisões que afetam vidas de pessoas. E você pode ser uma bênção para muitas vidas. E ao mesmo tempo, maldição. Mas você tem responsabilidades. E há algumas delas pesadas até. Porque além de responsabilidades. Porque responsabilidades. Tem tudo a ver com habilidades. Primeiramente, nós prestaremos contas a Deus. E depois. Os vereadores também prestam conta dos seus trabalhos à população da sua cidade. Em uma cidade que eu fui no estado do Espírito Santo. Essa cidade também tinha nove vereadores. E sete deles estavam na prisão. Dois apenas restaram na câmara. E ao saber que eu estava na cidade, mandaram me chamar. Eles estavam desesperados. Queriam orações. Queriam orações. Queriam conversar com alguém. Eu quero lhe dizer, conversar com elas. É algo que vem de forma pesada a nós. E eu vou compartilhar algumas coisas com vocês da palavra de Deus. Primeiramente. Primeiramente. Deus deixa muito claro. Que nós não temos como nos desculpar. Eu quero lhe dizer, nós não vamos ser capazes de estarmos diante de Deus. E apresentar qualquer tipo de desculpa. Por não ter honrado a Deus nas decisões que tomamos. Na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 12. Porque as coisas invisíveis deixam o conhecimento da glória de Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Note o que Deus diz aqui. Deus é invisível, claro. Você não pode ver. Não dá pra ver. Mas Deus diz, isso é o que Deus criou. Mas Deus diz, então, na minha invisibilidade é o que Deus criou. Deus diz, então, na minha invisibilidade é o que Deus criou. Deus diz, então, na minha invisibilidade é o que Deus criou.